Olá, tio Chico. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Beijão. Aqui é o Auron, do Butantanza, no Oeste de São Paulo. Queria agradecer o espaço que você deu pra mim ter conversado na live passada. Valeu, lindão. Muito obrigado mesmo. E, tio Chico, queria fazer um comentário, na verdade, sobre uma coisa que aconteceu aqui. Mas exclusivamente sobre a bajagem. E eu fui até a loja pra ver a Dominar 400. E conversando com o vendedor, né? Ele me apresentou a moto, tudo, né? E o que que acontece? Ele falou assim, ó. Essas que estão aqui estão prontas à entrega. Só que elas são de uma vela. E ele me falou que o próximo lote que vim vai ser com três velas. Então, a minha grande dúvida, não sei se você tem alguma informação, ou se você pode dar uma orientação, né? Pra gente que planeja, né? Tem em mente, né? Obter a Dominar 400. É, se a bajagem, ela tem alguma referência, se vai persistir com uma vela ou três velas. Ou eles vão ficar nessa intercalação de motos com uma vela ou três velas. Mais uma vez, muito obrigado. Um grande beijo pra Laurinha. E um abraço pro João também. É o que Deus. É com Deus, tio Chico. Parabéns pelo trabalho. Auron, um cheiro pra você. Obrigado pelo carinho que você tem sempre com os meus filhos. Olha só, pelo que eu vi lá no evento de Interlagos, e o próprio senhor Valdir com a Y deu a palestrinha lá com a mídia, né? Todo mundo. Sim, agora virá com uma vela. É isso. Eles deram a desculpa lá do Promote e tal, que pra mim foi uma desculpa esfarrapada. Não colou. Pra quem realmente acompanhou a notícia deles em relação às três velas. Como foi vendida a moto, né? Como foi feita toda a campanha em cima das três velas, né? Que é um custo maior. Tá? Pra quem compra a moto, vai ter que comprar três velas. E não é barato, tá? Três velas. E vendeu isso como uma vantagem grande, uma vantagem pra melhor queima da moto, inclusive pras questões de emissões de gases. Foi feito isso. Aí agora eles usam os mesmos argumentos pra dizer que voltou. Eu não achei isso muito verdadeiro com o consumidor. Eu não achei isso verdadeiro. Eu achei isso mais uma desculpinha esfarrapada. E quem acreditou, tá tudo certo. Mas, gente, isso não traz nenhum problema. Muito pelo contrário. Isso diminui o custo de manutenção pra quem compra. Então tá tudo certo, galera. Não gera um ônus para o consumidor. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas o que eu vejo é que a Badiade... Isso me deixa um pouco com o pé atrás, assim. Essa falta de clareza. Ou seja, a Badiade querendo fazer um jogo meio estranho. Sabe? Não gosto muito disso. Mas tá tudo certo, galera. Ele foi lá, falou. Não deu nota oficial nenhuma. Continuou lá, pé firme. Não deu satisfação oficial pra ninguém. Ou seja, ele falou ali pra mídia. Tudo bem, foi ele que falou. Ele trouxe o cara lá. Mas, assim, não houve nenhum tipo de comunicado oficial. Porque nem todo mundo tava lá. Nem todo mundo alcançou essas informações. Exemplo, seu, Auron. Que tá me questionando isso aqui. Ou seja, você não tem a certeza. Você não foi lá no site, inclusive, pra ver algum tipo de explicação do porquê agora voltou pra uma vela. Ou seja, a própria Badiade, ela não se comunicou de forma clara com o seu público e com os futuros consumidores ou clientes. Faltou isso da Badiade. Essa clareza. Esse approach com o cliente e os futuros clientes da marca. Me parece um tanto quanto... Parece birra, sabe? Da Badiade. Mas, repito, não traz ônus. Muito pelo contrário, pro consumidor. Diminui o custo de manutenção da moto. Tá tudo certo. Mas só comprova que a Badiade, ela continua fazendo um jogo muito estranho. Que ela deveria estar falando mais claro pro seu público. Visto que ela precisa trazer o público pra próximo dela. E eu vejo que não tá acontecendo isso. Eu vejo que tá tendo uma certa birra pra poder... Ou, sei lá, se aproveitando desse hype pra poder surfar a própria Badiade, né? Fazer isso. Mas não pegou bem. Eu não acreditei em nenhuma palavra que foi dita sobre essa mudança das três velas pra uma vela. Em nenhuma... Não acreditei em nada disso. Pra mim, na minha opinião... E eu acho que a Badiade poderia muito bem ter colocado isso como um motivo que, na minha opinião... E é a minha opinião, tá? Eu vou dar a minha opinião. Eu tenho que reforçar, ser redundante. Porque tem gente que acha que eu tô falando como verdade absoluta. Não, é a minha opinião. Ela simplesmente diminuiu o custo operacional. Porque ela fabrica outros cabeçotes. Então, ela simplesmente colocou tudo igual. Diminuiu o custo. Ou seja, se ela tá fabricando esses cabeçotes pra outros modelos, ou o que quer que seja... E pronto, normalizou, colocou tudo lá igual. Normatizou, normalizou. Pronto, tá todo mundo igual aqui. O nosso custo operacional cai. Porque a gente não precisa fazer um cabeçote diferente de três velas pra outra. E tá tudo certo. Pronto, diminuímos o custo de produção. Isso normaliza o nosso custo de produção. E a gente acaba deixando tudo homogêneo na nossa linha de produção. Isso melhora até pro consumidor final, com preços e tal. Podia ter usado esse argumento. E não um mimimi de padaria. Um mimimi de escolinha. Dizendo que é por causa do Promote. Só quem acreditou nisso é quem realmente não vê o histórico da Bajad em relação a esse motor com um cabeçote de três velas. Eles usaram esse mesmo argumento lá atrás. É só esse ponto, gente. Não desqualifico a moto, não desqualifico a própria montadora. Não tô desqualificando. Dizendo que a montadora foi errada. Isso foi um erro. Não. Muito pelo contrário. Eu acho que eles voltaram, deram um passo pra trás porque entenderam assim. Cara, vamos reduzir custo? Bora. Então vamos colocar uma vela só. É melhor pro consumidor, porque gasta menos na manutenção. Tá tudo certo. Mas, quer ver? Mais um motivo pra vocês acharem estranho o comportamento da Bajad. Eles levaram a moto com três velas. Não foi com uma. Estava lá no estande a moto com três velas. Não faz sentido, galera. É muita loucura. Bom, se vai mudar pra uma vela, por que que não levou a moto com uma vela? Se já estão vendendo motos que são montadas lá na Índia, já estão vendendo motos que são montadas lá na Índia com uma vela. Por que que não trouxe essa maldita moto pra apresentação? Deixaram a moto com três velas lá. São essas coisas que a gente olha assim e fala, putz, tem um negócio estranho. Bom, a marca tem que chegar aqui, sabe, com muita clareza, trazendo mais confiabilidade pro consumidor, pra mídia, pros influenciadores mídia, todo mundo que tá lá. A gente acaba... Gente, presta atenção. A gente que tá lá no evento, né, e vendo e assistindo e observando cada detalhe, a gente passa as nossas impressões pra vocês. Vocês, como público, vocês vão captar de vários outros, né, mídia, influenciadores, e vocês vão tirar a opinião de vocês pegando fragmentos de outras opiniões, né, do que cada um viu. Então, a minha opinião é que isso não traz confiabilidade pra marca. Fazer esse tipo de jogo, de confusão e de birra, ou de, sei lá, essa falta de clareza da marca, sendo que ela precisa ser clara, objetiva e ser confiável, porque só tem um ano de operação. Não adianta só trazer moto barata. Tem que trazer moto barata, tem que trazer moto confiável, montagem confiável, produto de qualidade. Tem que conversar com o público, tem que ter clareza na sua comunicação. Não adianta ficar fazendo esse tipo de jogo, porque não vai trazer um público que sempre olha motos estrangeiras, principalmente indianas, com o olho ressabiado, né, com o olhar mais desconfiado. O brasileiro é um povo desconfiado. Então, eu vejo que essa linha que a Badiate tá seguindo, se eu vou aldir com Y, seguindo essa linha, não vai dar certo. É a minha sugestão só, trazer mais clareza pro público. Ou seja, é uma vela? Apresenta a moto com a vela. É uma vela? Bota lá no site, troca o site pra uma vela. Diz o porquê. Faz uma nota oficial. Mas agora, tá, ele foi lá e falou. Tá tudo certo. Agora vamos ver. Bora ver. Agora. Mas, enfim, no fim das contas, é bom pro consumidor porque reduz o custo de manutenção uma vela só. E aí MENTO FU FU MENTO MENTO FU FU MENTO VEINZER FU FU MENTO FU FU MENTO INJUSTED TO KNOW FU FU MENTO FU FU MENTO FU FU MENTO FU MENTO FU MENTO FU MENTO FU MENTO FU MENTO